Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou a Silvana, este é o canal Ciana Ateliê, e hoje a gente vai fazer uma outra peça, muito fácil também, vai combinar com o nosso último vídeo, que foi a gargantilha, o colar de pompom, né, gargantilha, colar, tudo a mesma coisa, de pompom, tá bom? Vai ser uma peça pra encaixar na cabecinha do cachorro. Eu tenho aqui um EVA adesivado, EVA liso, tá, gente? Ele não vai aparecer, né? Poderia ser de qualquer cor, tá bom? Mas eu tô falando pra ser um liso porque o com glitter é mais caro e não justifica, tá? Então, aqui, com o estilete, eu vou mostrar pra vocês como que eu tô cortando, Eu tô cortando aqui tiras de aproximadamente um centímetro, um centímetro e pouquinho, tá? Não é o olho de santo, não. Então, só pra ficar fácil, assim, de vocês verem como é que eu tô fazendo, eu coloco aqui, é tudo no olho, tá? E venho com o estilete, ó. Pronto. Aqui, eu vou cortar várias tirinhas dessa. Você vai cortar essa tira da largura que você achar melhor, comparando com o tamanho do pompom que você vai usar, tá bom? Se for um pompom menorzinho, né, põe uma tira fininha. Se for um pompom mais larguinho, põe uma tira mais larguinha. Não fica de pão durismo, não. Se você usar pouca coisa, pode ser que não cole o suficiente na cabeça do bichinho, tá? Então, como é que a gente trabalha em série, né? A gente adesiva tudo que a gente tem que adesivar. A gente corta tudo que a gente tem que cortar. Então, cortou várias tiras. Depois, a gente vem... Eu vou utilizar pompom grande. Aqui, ó. Eu vou pôr uma média de três pompons. Três, quatro pompons. Acho que três, tá? Não vai ficar uma coisa muito... Então, aqui, ó. Eu vou medir aqui. O pompom, ele tem que ficar pra fora do... Do... Do coisa. Eu vou medir aqui primeiro e vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eu vou cortar o meu aqui. Aqui tá dando... Com esse pompom grande, tá? Aqui tá dando quatro centímetros e meio, mais ou menos. Então, eu venho e corto aqui, ó. O que que vai acontecer? Olha só. Olha. Tá vendo? O pompom sobra pros lados. Pro... É verão aparecer. Tá legal? Se o EVA aparecer, fica feio. Né? Então, o que que eu vou fazer? Vou ligar a cola quente, que eu esqueci dela. E aí, eu venho aqui, ó. E corto todos os EVAs. Né? Do tamanho que eu quero. Tá? Pra ficar tudo prontinho. Rapidinho, tá, gente? Tá? Eu agora vou ter que esperar a cola quente esquentar. Eu volto com vocês daqui a pouquinho. Olha só. Eu vou marcar um aqui. Marco outro aqui. Marco. E marco. E a gente tem que ir adaptando, né? Pra fazer as coisas mais rápidas. Então, gente. Cortei tudo, tá? Sobrou isso aqui da beiradinha deles. Vou usar também. A gente não pode desperdiçar essas coisas, não. A fita adesiva é cara. Né? A fita dupla face. Eu fiz isso aqui, ó. Fiz várias combinações, tá vendo? Quem não viu o vídeo desse colar de pompom, já tá aí no canal, tá? Então, assim, eu fiz várias combinações. E vou fazer agora a parte de cima, como se fosse uma tiarinha, né? Nada impede, gente. Eu vou usar três. Nada impede de usar quatro, cinco, seis. Fazer aquela coisa que contorna toda a cabeça do cachorrinho. Só vai encarecer um pouco mais, né? Nada impede. Isso aqui, ah, isso é pra usar onde? É tupete? É como se fosse laço de orelha? Das duas formas. Dependendo do tamanho que fica, né? Dá pra colocar um do lado, outro do outro. Então, aqui eu vou fazer um, né? Pra vocês verem. Tá aqui a minha tirinha. E eu vou colar. Deixa eu ver se eu preciso. Não preciso, não. Ui! Pera aí que o pompom caiu. Ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com a cola quente. É um coisa adesivado, tá, gente? Eu vou vir com a cola quente. Vou passar nele todo aqui, ó. E vou vir... Cadê, gente? Meu Deus do céu! Tava aqui esse pompom. Olha só. Eu vou vir aqui, ó. Com os três de uma vez, ó. Tum! Em cima aqui do negócio. E vou apertar. Esse aperto vai fazer com que a peça colhe, né? No EVA. E vai fazer com que o pompom se espalhe aqui de forma que vai tampar o EVA todo aqui na parte de cima. Tá bom? Ó. E é só isso, gente. Eu vou deixar no fim do vídeo... Uma foto... De uma cachorrinha de pelúcia que eu tenho aqui. Com isso aqui. E aí, eu vou fazer aqui também, olha. Vou fazer assim, ó. Tá? Pra eles colocarem um do lado, outro do outro. Vou fazer isso também. Esse pompom que eu tô utilizando, ele é de... Vou confirmar aqui. Ele é de 25 milímetros. Tá? É um pompom maior. Ele tem 25 milímetros. Então, aqui, ó. Ó. Tá? Tô gostando de passar no EVA pra não sobrar espaço. Porque se a gente põe só um pinguinho no pompom, depois fica aquela coisa do EVA meio solta. Né? Então, ó. É o pompom. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto. É uma tiarinha, né? Vamos dizer assim. Pode ser uma tiarinha. E ele também. Deixa eu ver se esse aqui... Aqui, ó. Tá? Combinando... Vou pegar um do lado de cá. Cadê? Aqui. Combinando com o colar de pompom. Tá? Fica aí até o fim. Que vocês vão ver um bichinho de pelúcia com esse enfeitezinho aqui. Vocês vão ver que gracinha que fica. Tá bom? E de peça rapidississississíssima. Baratississississíssíssima. Tá? O pessoal tá aí. Quando eu fiz esse vídeo aqui, eu falei... O pompom não é caro. Onde é que compra? Onde é que compra? Gente, já tá tudo aí no canal. Já tá tudo aí no canal. Passeia pelo canal. Navegue pelo canal. Vocês vão ver informações. Vocês vão ficar, assim, boquiabertos. De tanta coisa boa que tem aí. Tanta informação importante que tem aí. É por esse motivo, né? Por causa de pessoas que não assistem os vídeos do início ao fim, que eu vou dar um jeito aí das informações chegarem para as pessoas que realmente têm interesse. Que é o que a gente tá conversando aí do Seja Membro. Porque vai olhar. Já tá tudo aí. O povo não vê. O povo não assiste. Né? Então tá. Ó. Vou deixar aí agora o... A fotinha do bichinho de pelúcia, tá? O telefone balançando é vento, gente. Janela aberta. Ó. Deixa um like bem gostoso aí pra nós. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Direto eu tô aqui trazendo uma coisa boa pra você ganhar dinheiro com acessório pet. Beijo grande. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.